Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Vamos para mais um evento nosso do Revisando. Hoje com a professora Karine, né, para a parte de processual penal. Só queria comentar com os colegas alguns detalhezinhos aí, né? A gente está chegando cada vez mais próximo da prova. Eu falo um pouco mais de um mês, né? Está virando aí agosto para setembro, a prova é outubro, né? Então, está chegando. O que eu tenho percebido, né? O aluno está naquele ritmo de estudo desenfreado, doido, maluco. E como qualquer atleta, como qualquer atleta, a gente também está sentindo aí algumas lesões, vamos dizer assim, tá? Lesões no sentido de que, pô, tensão, o pessoal tem, né? Torcicolo, o pessoal tem, poxa vida, minha cabeça está doendo bastante. E nesse período de pandemia, a gente fica preocupado, né? Porque às vezes, pô, será que é só realmente um nervosismo? Será que é só um estresse? Será que é algo mais, né? Ninguém quer correr o risco de uma contaminação por Covid agora, agora, nesse momento, né? Em momento nenhum você queria, mas agora muito menos, muito menos. Então, eu só peço aos colegas que estão estudando, estão se preparando, vamos seguir o nosso ritmo, vamos. Mas tenta achar um tempinho, tenta achar algum tempo, tá? É, opa, tenta achar algum tempo pra você poder relaxar também, você precisa disso, né? Pra fazer algo que você gosta, algo que você curte, né? Tira, não digo um dia todo, né? Não digo um dia todo, mas tira uma tarde, tira uma manhã, né? Sai com a família, né? Passeia, tá? Tá ruim o tempo? Fique em casa, faz algo que você curte. Mas pra você poder, poxa vida, amanhã eu volto o meu estudo, amanhã eu volto 100%, volto pra pegar o material, porque a prova tá chegando, perfeito? Outro detalhe que nós estamos conversando, até uma sugestão da professora Karine, né? Achei legal. A gente vai montar um grupo, um grupo, veja. Hoje, o que a gente trabalha com vocês, né? Que eu tenho contato de vocês, alunos, é sempre no formato de uma lista de distribuição, né? Onde eu mando e vocês, um não interage com o outro, certo? Então, todo mundo responde só pra mim. A gente vai formar o grupo pra gente poder compartilhar, compartilhar material, discutir assuntos, né? E eu falo que esse grupo aí tende a se estender até o pós-prova, e aí a dinâmica vai ser legal, principalmente por causa do recurso, cabe recurso, não cabe recurso, pouca é essa questão, que se acha a gente poder, né? É agilizar, otimizar, ok? E pra participar desse grupo, os professores já estão convidando, né? Com certeza você vai ter um time de feras ali, junto com vocês, né? Dando todo o apoio, torcendo, né? Torcendo, mas o aluno pra participar, tá? Não vai ter custo nenhum, nenhum. Só vai ter que participar de algum dos eventos da Mega Revisão, ok? Ah, eu me programei pra assistir aula tal, tal. Beleza, beleza. Participou de algum evento do Mega Revisão, né? Você já automaticamente vai ser inserido nesse grupo, perfeito? A gente vai fazer essa campanha, a gente vai continuar discutindo, apresentando pro aluno, né? Essas propostas, tá? Pra que você entenda bonitinho que a nossa ideia é colaborar, ajudar com vocês. Mas pra que a gente possa ajudar vocês, você também tem que fazer a sua parte, né? Interagir, compartilhar o nosso trabalho, apresentar a sua dúvida, né? Então, a gente, de certa forma, nós, mestres, os professores aí, a gente vive disso, a gente vive desse desafio de educar, de ensinar o aluno, de compartilhar o conhecimento do teu sucesso, do teu sucesso, tá? Então, a gente quer estar junto com você nessa caminhada, perfeito? Lembrando que a semana tá terminando, né? Terminando não, modo de dizer, quarta-feira, recém, pô. Mas sabadão tem simulado, cara. Sabadão tem simulado. Eu tenho visto, olha só, né? Até meio, vamos dizer assim, meio antiético, tá? Eu tenho visto alguns simulados por aí que o nível, o nível tem sido muito básico. Nível muito básico. A ideia não é fazer aquele simulado horrendo, né? Mas é um simulado realista, um simulado que realmente consegue medir a tua preparação, tá? Então, cada um dos professores montou questão não pra ferrar com ninguém, mas pra realmente contribuir na tua preparação. Não adianta fazer só simuladinho barbada e o cara, pô, tô bem, tô bem. Chegou na hora da prova, pô, mas não caiu nada disso, tá? Não caiu nada disso. Então, eu convido vocês a participar do nosso simulado aqui do Revisando. Sabadão, 13 horas, é um simulado ATS, né? A gente manda a questão pra você, você tem o horário da prova pra responder, fazer a redação, transcrever o gabarito, tira foto, tira foto da redação, tira foto do gabarito, manda e depois a gente manda o caderno com as questões comentadas. E sai um ranking, sai um ranking, pra você ver em que colocação você ficaria. E aí, com base nessas informações, né, a gente vai montando a nossa nota de corte. O que a gente acredita que seja a nota de corte, ok? Então, pessoal, vamos lá. Estamos juntos nessa, mas procura também dar uma relaxada. Porque senão o conhecimento não entra. Não entra. Você vai ver que a gente aprende muito mais com prazer, né? Dentro daquela situação confortável, dentro daquela situação onde, né? Você tem o teu objetivo, você sabe da tua necessidade, mas é uma coisa que você recebe com prazer, não forçado. Tranquilo? Bem, já tomei o tempo demais da professora Karine, mas eu acho que essa orientação é legal, legal, né? Então, vou passar a palavra pra ela e, professora, comando o pessoal aí, ok? Abração! Boa noite, professor. Boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Então, é isso mesmo que o Marcio tava falando. Respirem fundos, tá? Cada dia mais próximo da prova de vocês. Mas é hora de ficar tranquilos, tá? A gente vai juntos nessa caminhada. Então, essa ideia de criar o grupo é sensacional pra que eu possa passar um conteúdo, metas diárias, acompanhar com vocês, tirar as dúvidas. Só eu, ministro, leciono três matérias. Então, eu posso estar ajudando vocês de forma gratuita, tá? Pra sua aprovação. Então, fiquem tranquilos. É só respirar fundo que não pode desistir, tá? É proibido desistir aqui. Então, hoje nós vamos trabalhar a matéria de competência do direito processual penal. Muito bom para os alunos, mas hoje essa aula vai ser tranquila. Você vai aprender tudo o que você precisa pra sua aprovação. Só quero fazer um comentário antes de começar. Eu vou fazer uma introdução teórica, sim, é necessária. E depois eu vou para as questões. Eu não trouxe muitas questões, mas de antemão eu trouxe um simulado que quem tiver o interesse de participar no grupo, eu vou estar enviando esse simulado pra você fazer o seu termômetro. Lembrando que só fazer questões não adianta. Você precisa de simular a sua prova, tá bem? Então, eu disponibilizo pra que vocês possam estar respondendo, enviando o gabarito e a gente tirar as dúvidas, tá? Lembrando que as questões de hoje, em sua maioria, são provas de delegado da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, todas de 2021. Eu vou demonstrar pra vocês na prática como que é cobrado e como as questões se repetem, tá? Tanto questões antigas quanto atuais. Então, bora lá. Eu vou compartilhar, vocês já têm, né? O conteúdo aí, o material que o professor já repassou pra vocês. Então, na tela, eu vou dar uma ampliada aqui. Pra que vocês possam ver da melhor maneira. Eu tenho outros materiais que eu posso compartilhar com todos vocês, com todo carinho e prazer, de outro curso. Isso não importa. O que importa é a sua aprovação, tá? Porém, ele é muito extenso. Ele tem muita jurisprudência e muita doutrina. O que que eu fiz aqui? Eu elaborei essa aula de forma mais resumida, sintética, né? Sintetizada e didática, pra que vocês possam pontuar na sua prova. Então, primeira coisa, já teve várias questões de prova perguntando qual que é a competência territorial, tá? Aqui no direito processual penal. Então, na sua prova, tome cuidado. Primeiro bizu que eu vou te dar importantíssimo. Não confunda direito penal com direito processual penal. São teorias diferentes, aplicações diferentes. A jurisdição quer dizer o direito. Quem diz o direito é o juiz. E a competência é pra saber aonde que vai aplicar, qual juiz vai ser o competente e qual que vai aplicar ali aquele julgamento. É diferente da aplicação penal no tempo, que nós já tivemos uma aula sobre isso, correto? E eu falei sobre o mnemônico luta. Então, a primeira coisa que eu quero que você põe na sua cabeça, que o examinador gosta de confundir os candidatos, é com essas teorias, é com essa brincadeira aí de palavras, tá? E você agora, você já entendeu que luta, que é lugar do crime, que é ubiquidade e atividade, que é a ação, a omissão, independente de onde ocorra o resultado, é a teoria da atividade, é no código penal. Agora, nós estamos falando... Essa aula de hoje é processo penal. Nós estamos falando da teoria do resultado. A teoria do resultado é o lugar aonde a infração foi consumada, tá? O artigo 69 traz um rol, aquela ordem você tem que saber naquela ordem, tá? Está aqui no nosso material, mas o artigo 70, ele vai dizer para você que, em regra, o lugar da infração é consumada, vai ser a competência para ser julgada essa infração. No artigo 70, ele diz que a competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração ou, na tentativa, aonde for praticado o último ato de execução. Então, bora lá para eu te dar um exemplo aqui, ó. Nessas questões aqui. O lugar onde a infração for consumada, nós vamos fazer uma questão logo mais, eles colocam várias cidades. Eles vão colocar várias cidades aí do seu estado e querem saber aonde que isso consumou. Você vai olhar o quê? O último lugar que foi consumado. É isso que eu quero saber. Aqui esquece teoria da atividade, da ubiquidade, correto? Agora, quando vier que fulano percorreu, tá? Para matar Beltrano e ele disparou em São Paulo, depois disparou em Ubatuba, depois foi disparando até chegar à Angra dos Reis, não importa o lugar. Se tá falando que foi uma tentativa de matar o Beltrano, você tem que colocar na sua cabeça que se falou tentativa, o CPP traz para a gente que é o último ato de execução. Então, qual que foi o último tiro e foi em qual cidade? Qual que foi aquela comarca? Eu preciso saber a competência para eu saber qual que é o juiz que vai aplicar a lei. A lei vai ser aplicada na lei penal no tempo, mas eu preciso saber a competência de quem. Se eu tô, o crime está percorrendo por várias cidades, ou se são crimes conexos, ou se são crimes que eu tenho jurisdições especiais, distintas, ou as duas têm competência. Como que vai ser competente? Eu preciso saber. Então, em regra, é o lugar da consumação. Então, aonde que deu o tiro? Aonde que deu a facada? Consumou, né? É porque reuniu ali todos os elementos do tipo legal, conforme diz o artigo 14 do inciso I, né? Então, lá, você tá careca de saber aonde que foi aquele lugar que foi produzido ali que vai ser a competência para o direito processual penal, e crime tentados, que é aqueles que, por circunstâncias alheias à vontade do agente, ele não se executa, ele não se finaliza, ou seja, nessa regra de competência, é o último ato de execução. Temos outra exceção. Muita atenção. Pegadinha clássica da prova. Colocar o menor de 18 anos ali, que vai praticar um ato infracional, que é um ato análogo ao crime, né? Essa não é a teoria do resultado, é a teoria da atividade, e vai ser competente no juizado especial, tá? No juizado de menores, que é um juizado especial. No crime falimentar, é aonde for decretada a falência. Tá aqui um resuminho. Eu quero muita atenção, porque no parágrafo primeiro, nós temos os crimes à distância, tá? Crimes à distância, por exemplo, eu começo o crime aqui no Brasil, e ele vai terminar lá na Argentina. Ou eu começo a matar ou sequestrar alguém aqui, e ela vai morrer lá na China, tá? Eu comecei a execução aqui no território, no Brasil, mas ela foi consumada lá em outro lugar. Então, isso aqui eu chamo de crime à distância. Nesse caso, é outra exceção. Então, eu tô trazendo aquilo de mais importante, o que eu acredito que pode ser cobrado pra você como pegadinha, tá? Nesse caso dos crimes à distância, nós já vamos adotar o quê? A teoria da ubiquidade, né? Que é do Código Penal. Então, isso aí é uma casca de banana pra você. Você não pode se confundir. Se você está confuso, você para agora, pra eu poder te explicar, tá? Então, olha só, regra. Direito Processual Penal, nós temos o lugar da infração, nós temos as exceções de crime tentado, no Juizado Especial, nós vamos ver muita jurisprudência, tá? Sobre essa questão, mas o próprio parágrafo 1º do artigo 70 já traz uma exceção, isso aqui é a doutrina que traz pra gente, tá? Que são os crimes à distância e nós temos a aplicação da teoria da ubiquidade aqui, tá? Aqui não está dando pra eu marcar com a caneta, mas é a teoria da ubiquidade. Então, aonde produziu, aonde deveria produzir, não importa, tá? É a teoria dessa ubiquidade aqui do lugar, na exceção, quando for praticado o quê? Aqui no território nacional, aqui no Brasil, e terminou lá fora, tá? Então, olha só, o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente tenha produzido ou devia produzir seu resultado. Aí você falou assim, tá, crimes à distância está dentro do CPT, mas isso que a professora está falando, eu lembro que é lá da teoria da ubiquidade, no código penal, é. Então, é essa a diferença que eu trouxe pra você, pra que fique claro que não caia nessa casca de banana. E o restante, professora, como é que cai? Eu fiz um quadrozinho aqui, por quê? A regra é o lugar. Eu não sei se, deixa eu ver aqui, se o Igor, se o Igor morreu aqui no Brasil, se ele morreu no Japão, se ele morreu na Rússia, se eu não sei, se eu não sei o lugar da infração, como é que eu vou saber qual juiz é competente? Quem que vai dizer, quem que vai aplicar a lei, quem que vai julgar, quem que vai condenar o caso do Igor, entendeu? Então, se eu não sei o lugar da infração, aí eu tenho a ordem, que é trazida no artigo 69. Primeiro eu olho, o lugar da infração, depois o domicílio do réu, inciso 2, depois natureza da infração, distribuição, e assim por diante. Nesses casos aqui, o que é que eu fiz? Um resuminho no quadro, muito prático, tá? Quem dera, se todos os professores fizessem isso, porque ajuda demais. Então, eu já resumi aqui pra você. Primeira coisa, domicílio ou residência do réu, eu já vou chamar atenção pra você. O examinador adora trocar esse réu aí, pela vítima, pelo ofendido, tá? Que é aquele que está sofrendo o crime. Então, que é o sujeito que sofre a ação, que sofre o crime. Então, cuidado com isso. Outra, um aluno me perguntou o que é prevenção. Prevenção é aquele juiz que primeiro tomar conhecimento do caso. Aquele que primeiro botar o dedo no processo. Aqui, o processo daqui chega pra ele, ele botou a mão. Ele olhou o processo, ele falou, tem uma medida aqui de busca e apreensão, pra poder determinar se realmente esse é o autor do crime. Ele vai lá e assina. Pronto. Ele é, se torna o juiz prevento, tá? Porque essa é a regra da prevenção. Aquele que primeiro toma conhecimento do assunto. Então, primeiro vamos ver. Quando que vai ser competente o domicílio ou residência do réu? Por óbvio, é quando eu não conheço aonde que foi praticada a infração. Ou seja, o local da infração não for conhecido. E também, nós temos no artigo 73, na ação exclusivamente privada, a exclusiva privada, tem uma opção do querelante, ainda que conhecido o lugar da infração, tá? Ainda que ele saiba aonde que aquele crime foi consumado, e ele pode escolher ainda assim, ele vai optar, tá? Pelo foro de domicílio e de residência do réu. Por quê? Se eu tô falando na ação privada, é um crime de calúnia, injúria, difamação. Nesse caso, para o querelante, que querelante é aquele que foi ofendido, né? Que recebeu a calúnia, a injúria, a difamação, é ele que, contra ele que foi praticado o crime, nesse caso, para ele ver a sua demanda até ser processada mais rápido, para que se resolva mais rápido, então, vamos supor, você aí do Paraná me ofende, tá? Me calunia, me difama, e aí, eu vou, eu posso não, eu vou colocar o processo aqui, em Belo Horizonte. Só que se eu fizer isso, até intimar você, até você vir aqui, vai demorar. Então, nessa ação privada, eu que sou ofendida, vocês me xingaram a roda aqui, nessa aula hoje, fui caluniada, ofendida, difamaram, minha honra, enfim. Nesse caso, preste atenção, eu posso optar pela residência do réu, ou seja, do querelado, o nome do réu na ação privada, é querelado, e do ofendido, que fui eu que sou a vítima, querelante. Então, não esqueçam disso, que no caso, somente de ação privada, eu vou poder escolher domicílio, ou residência do réu, até pra ficar, a demanda mais rápida, tá bom? Pra eu ver aquele direito meu, sendo, é, resolvido de forma mais célere, entendeu? É isso aí. E quando que é prevenção? Quando domicílio ou residência, não for conhecido, ou foi ignorado para dele. eu não sei aonde que o matador, o homicídio, o estuprador, enfim, qualquer crime, eu não sei aonde que ele mora, tá? Nesse caso aí, o primeiro juiz que tomar conhecimento do crime, ele vai trabalhar em cima desse processo, porque foi ele que tomou conhecimento primeiro, tá? Lembrando que é possível deslocamento, é possível mandar para outro juiz que seria o competente, se eu souber depois quem, aonde que praticou, pode, se eu souber aonde que é o domicílio do réu, tudo ok, mas eu não sei quem foi, não sei aonde ele mora, ou então eu não sei o paradeiro dele, tá? Ele é um darinho, coloca essa situação aí como exemplo. Ou então o réu tem várias casas, tá? Ou ele não tem nenhum domicílio, vai para a prevenção também. Outra questão que vai para a prevenção, é quando for limite territorial incerto, ou seja, tá na divisa de, fala aí uma cidade que tem divisa aí, não sei, tem Londrina, Cascavel, Curitiba, eu ainda vou aí conhecer. Fala uma cidade que tem uma região, que é limítrofe de uma cidade para outra aí, para mim. Por favor, vou exemplificar com o nome da cidade aí dos senhores. Nesse caso, eu tenho limite. Toda cidade tem, ó, Colombo, Colombo tem uma cidade, é Colombo com Curitiba? Colombo e o quê? Isso. Colombo e Curitiba. Ou seja, gente, uma cidade, ela não é o quê? Infinita, né? Todo lugar tem um limite territorial, certo? Então, todo município ali tem um limite. Vamos supor que o homicídio, o afacado, o tiroteio, o estupro, deu ali naquele limite que eu não sei se é Colombo, se é Curitiba, entenderam? Nesse caso é o quê? Prevenção. É o juiz que primeiro tomar conhecimento do caso, desse processo. Ou então, ou duas jurisdições incertas, é a mesma coisa, são juízes que possuem a mesma jurisdição e cada qual não sabe quem que vai tomar competência do caso, do processo. Nesse caso, prevenção. Aquele que primeiro chegou na mesa do processo, é ele que vai olhar. Também, nos crimes continuados ou permanentes, então, o crime continuado, habitual, por exemplo, tráfico de droga ou permanente, né? Que ele se prolonga no tempo, com uma extorsão, né? no sequestro, ou duas ou mais jurisdições. Eu tenho dois juízes, duas jurisdições, são dois juízes, e aí eu não sei quem que é. Nesse caso, é prevenção. E prevenção, eu já expliquei, aquele que primeiro tomar conhecimento, tá? Natureza da infração. Quando for natureza da infração, eu quero que vocês tomem muito cuidado. Examinador sempre coloca casos dolosos contra a vida, e pergunta, faz um enunciado imenso, e coloca um tanto de cidade. Colombo, aí fulano deu um tiro em Cascavel, depois em Londrina, e morreu em Curitiba, tá? E aí você fica assim, aonde que consumou o tiro, né? Aonde que a pessoa morreu? Vai estar lá no enunciado, né? No cabeçalho. Ele está tentando te confundir, porque se falou que houve dolo, se é crime contra a vida doloso, vai para o tribunal do júri, porque essa competência, ela está relacionada, ela é regulada, em função da natureza da infração, correto? Então, crimes dolosos contra a vida, também. Eu ia até já passar, eu vou deixar para vocês errarem a questão, e não vou falar de um outro ponto aqui também, que confundem, que todo mundo acha que é tribunal do júri. Eu vou deixar para vocês errarem a questão. Por quê? Porque o professor é má? Não, porque quando você erra, você aprende e não esquece mais. E depois você faz a sua revisão em cima das questões. Por quê? É muito melhor você agora praticar, fazer um caderno de questões, e ler os comentários, que são muito ricos, do que você ficar fazendo leitura passiva, sem estar absorvendo, tá? Então, agora, realmente, a hora é de treino, treinar bastante até a sua prova. Por distribuição, o que é distribuição? Distribuição é um sorteio que é feito, tá? Quando o quê? Quando eu tenho uma circunscrição, o juiz que primeiro correr a distribuição. Então, olha só, faz um sorteio, porque eu tenho dois juízes que têm competência. eu tenho aqui, eu tenho juízes que têm várias, aqui tem comarcas em Birité, Nova Lima, Contagem, Betim, enfim, né? Então, várias pessoas vão ter. Como é que eu faço para eu distribuir? É feito um sorteio, porque eu tenho vários juízes numa mesma cidade, numa mesma região metropolitana. Então, eu faço sorteio, nada é demais, nada muito difícil, tá? Agora, por exemplo, na minha cidade não tem comarca, a cidade vizinha só tem um juiz, não precisa de sorteio, tá? Olha, competência por conexão. Você vai prometer para mim, vamos combinar, que falou em conexão, você vai lembrar de conexão, você vai fazer assim na sua cabeça, assim, uma bagunça. Você vai lembrar de conexão de neurônios, quando fala em conexão, já tem aluno que começa a chiar, não vem com mimimi, que você vai lembrar o seguinte, todo mundo está conectado aí no seu cérebro, você vai lembrar de várias pessoas, vários crimes, você vai lembrar de uma confusão, que é o nosso o quê? Nosso sistema cerebral, que é o nosso sistema nervoso, tem muita gente, muita coisa. Então, são vários crimes e várias pessoas, combinado? Combina sim. E continência? Continência. Continência, você vai combinar comigo, que é um crime só, e várias pessoas. Então, nós temos, no caso do estupro, tá? Nós temos dez pessoas estupraram uma pessoa, correto? Nesse caso, o que que vai acontecer? Continência de processo. E o que que é essa continência, conexão de processo? Eu vou unir, eu vou juntar os processos. Por que que eu vou mandar um para cada cidade? Eu vou mandar para um juiz apenas, é lógico que ele vai ser julgado, cada um, o seu programa individualizador, respeito ao princípio da individualização da pena, é óbvio, e de acordo com a sua culpabilidade. Só que isso, gente, é para facilitar processo, nós estamos em aula de direito processual, então a gente tem que facilitar a vida do magistrado, que tem processo a roubo, tá? A vida de um juiz não é fácil, é trabalho que não acaba nunca. Então, por uma questão de celeridade, de justiça, de eficiência, é feita essa conexão de processo, entendeu? Muito simples. Combina comigo que você não vai esquecer isso, porque na prova, o examinador só troca o conceito de conexão por continência, é o que ele faz, tá? Então, competência por conexão, são duas ou mais infrações, várias pessoas em concurso, embora em diverso lugar, ou uma contra as outras. Nós vamos ver na doutrina, que tem lá com reciprocidade, com concurso, vou trazer exemplo para você, de rixa, já já vou falar, estádio de futebol, briga generalizada, tudo isso, não se preocupe, tá? O que mais tende a cair nas questões, é o examinador só trocar esses conceitos aqui, tá? Então, você dá uma lida, no artigo 76, para você ver como que você memoriza, para depois você não errar na prova, tá? E a competência por continência, são duas ou mais pessoas, pela mesma infração. Então, lembre-se, continência é um crime só, tá? Continência é um crime só. E conexão, você lembra dessa conexão aí, de neurônio, é tudo junto, é muita gente, são vários crimes, tá? Então, olha só, vamos colocar que uma gangue, tá? Armada, fizeram furto ao caixa eletrônico com explosivos, depois roubaram uma pessoa, né? Com violência, o roubo, né? Com grave ameaça, roubaram um carro, empreenderam fuga, tiveram confronto com a polícia, mataram policiais, depois pegaram um outro carro, seguiram fuga para outro estado, chegando lá, assaltaram outro banco, entendeu a ideia da conexão, de vários crimes, várias pessoas, então eu não vou colocar cada um num lugar diferente, eu vou mandar tudo para um juiz só, tá? Isso é a conexão, eu junto os processos, continência também, eu junto os processos, só que a diferença é que continência, várias pessoas praticaram um único crime, então lembra do caso do estupro, vários praticaram contra a mulher, continência, tá? Então, eu tenho aqui as regras, tá? Quando eu tiver um crime comum com o tribunal do júri, a conexão, ou seja, eu tenho dois crimes, além de um crime doloso contra a vida, que a competência é do tribunal do júri, você já está careca de saber que crime doloso contra a vida é no tribunal do júri, só que aí tem um roubo, um furto, junto com esse, o que vai acontecer? O tribunal do júri é mais forte, entendeu? Ele vai arrastar, ele vai puxar para ele, e ele vai decidir isso lá no tribunal do júri, tá bom? E se eu tiver concurso de jurisdição, que são dois juízes, tá? Eu tenho, dois juízes são competentes, então, olha só, vamos colocar Londrina, Colombo, né? Que ela falou, Colombo, Cascavel e Curitiba, são quatro cidades. O que que acontece? Houve esse mesmo exemplo, pensa aí na sua cabeça, eles praticaram o furto no caixa eletrônico, roubaram, roubaram o carro, depois mataram, entraram em confronto com os policiais, depois roubaram outro carro, prenderam fuga, chegaram na outra cidade e roubaram. Passaram por quatro cidades, ok? Nesse caso, eu tenho quatro juízes competentes, entenderam? O que que eu vou fazer? Eu vou ver qual que é a pena mais grave do crime, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo mais simples. Qual que é a pena mais grave? Do que eu falei, foi do homicídio contra funcionário público, né? Então, vai ser o quê? Vai ser o juiz daquela cidade aonde que cometeu o crime mais grave. Então, olha só, a pessoa, né? O Tício Caio Mervo praticam roubo em Cascavel, ok? E um crime de latrocínio em Curitiba. Você nem precisava saber qual que é a pena. Você sabe que roubo, né? Eu tenho a pena de reclusão, mas que latrocínio, dentro da construção da doutrina, é o quê? É o roubo seguido de morte. Então, quer dizer que é óbvio que a pena é mais grave. Se a pena do latrocínio é mais grave, então, aonde que foi cometido latrocínio, vai ser o juiz competente. Como o crime de latrocínio foi em Curitiba, tá vendo? Vai ser o juiz de Curitiba, tá? Mas, professores, se for todos os crimes, for latrocínio, por exemplo, ou então foram roubo, ou foram todos os crimes de furto, aí se forem crimes que têm a pena com a mesma gravidade, eu vou olhar onde que ocorreu o maior número de infrações. Então, por exemplo, todos foram roubo, é uma quadrilha, uma associação criminosa, uma organização criminosa de roubo, tá? Nesse caso aqui, teve um crime só em Cascavel, mas foram três crimes em Londrina, em Londrina foram três crimes. Aonde que houve mais crime? A questão, a prova vai trazer para você. Aonde que houve mais crime foi em Londrina, então, o competente vai ser em Londrina, tá? E qualquer outro caso que vier é o quê? Prevenção, tá? Nos outros casos, prevenção, que é o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato, tá? E se eu tenho jurisdições de diversas categorias, eu vou, vai predominar, você vai escolher na hora da sua prova aquela que tem maior graduação. Se for TJ com STJ, é o STJ. Se for STJ, entre o STF, é o STF. É uma questão de lógica, tá? Qual que tem a graduação maior? Agora, a justiça estadual, a justiça especial, perdão, a justiça especial, ela sempre prevalece, porque ela é mais importante, combinado? Então, entre a justiça comum e a especial, prevalecerá esta, esta, tá? Que retoma aqui o substantivo anterior, a vírgula especial, tá? Agora, justiça estadual e federal contra júri, é justiça especial, ECA, justiça especial, militar, é justiça especial, eleitoral, justiça especial. Quer dizer que todas essas justiças especiais que eu acabei de falar, elas são o quê? Especiais, elas vão se prevalecer contra a justiça estadual ou comum, tá? Se for um crime praticado no comilitar, pronto, vai para a justiça militar. É um crime eleitoral, mas foi um roubo, é um crime comum. Não, não vai para a justiça estadual, vai ser tratado lá na justiça eleitoral. Falou em justiça especial, cria uma anteninha de radar, tá? De maldade e malícia, que você tem que falar que prevalece a justiça especial. Se falar que for ECA, se falar que for tribunal do júri, não importa, tá? A questão é que ele vai falar que é a justiça estadual federal e você não vai cair nessa casca de banana, tá bom? Tem a questão do quê? Da facultação da separação de processos. Se o juiz, por exemplo, ele pega um caso que tem muita gente, tá? Vamos colocar o caso de um show que teve aí e o juiz teve que, ele teve que julgar os crimes que ocorreram nesse show. Era um mega evento, tá? E tinha uma associação criminosa aí trabalhando, um bando, uma quadrilha trabalhando pra furtar celular das pessoas que estavam bêbadas, tá? Foram muitos celulares, foram assim. Todo mundo depois do show foi pra delegacia, foi um caso assim, não sei se vocês viram. Nesse caso, mesmo, o juiz vai fazer o quê? Você aprendeu que ele vai fazer o quê? Ele vai conectar, ele vai juntar os processos, é conexão, né? São vários crimes contra várias pessoas e aí nesse caso eu vou fazer o quê? Eu vou juntar os processos. Só que o juiz, ele tem o quê? Ele tem um poder, ele tem uma faculdade, ele pode virar e falar assim, não, é gente demais pra eu poder intimar, pra eu poder interrogar, pra eu poder julgar. Então, vamos aí separar. Ou outro motivo relevante que o juiz devidamente justificado, ele achar que deve separar os processos. Lembrando dessa separação aqui, facultativa se o juiz quiser, tá? Não é tanto importante pra vocês a questão do juiz, tá? O que eu trouxe pra vocês de mais importante, que é mais cobrado, tá? São as súmulas. Eu vou tratar delas pra gente poder ir pras questões. Eu quero que você faça uma revisão dessas súmulas antes da sua prova pra você não errar, tá? Nós vamos ver como que caiu agora em 2021 várias questões só de jurisprudência, tá? Então, olha só, a súmula 38. Quando eu tiver contravenção penal, eu tenho uma exceção, tá? Não vai ser julgada na Justiça Federal. Justiça Federal, lá na Constituição Federal, você vai ler o artigo 109, você vai ver tudo que falar de bens, serviços, os interesses da União, vai puxar pra Justiça Federal. Falou que o funcionário público, o policial, é federal, vai pra Polícia Federal. Falou que o bem é federal, que é o de uma autarquia federal. Falou que é um bem público federal, a praça é federal, o patrimônio era federal, pronto, vai pra Justiça Federal. Agora, contravenção não vai pra Justiça Federal, tá? Não, contravenção não vai pra Justiça Federal, vai ser Justiça Estadual. Quem que diz? A Suma 38 diz que compete à Justiça Estadual comum, na vigência da Constituição, o processo por contravenção penal, ainda que praticado em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou das suas entidades. Falou em contravenção penal à Justiça Estadual, tá? Independente se essa contravenção foi feita contra os bens da União. Então, clássica pegadinha de prova. Súmula 42, tá? Sobre a questão da sociedade e economia mista. Eu simplifiquei aqui, só coloquei S-A-M, tá? O SEM aqui é sociedade e economia mista. Então, de dar um exemplo, o Banco do Brasil é uma sociedade e economia mista e quem será competente é o juiz estadual. Agora, se for uma empresa pública como a Caixa Econômica Federal, a Justiça é, o juiz é federal, vai para a Justiça comum federal. Gente, a única coisa que o examinador faz é mudar, ele não cobra assim, repetido em cada prova, tá? O que eu estou vendo é que ele vai alternando, é só isso, mas ele pega daqui, tudo que está aqui, você vai ver. ele cobrou uma súmula, cada estado é um, cobrando a prova do Pará uma súmula dessa, na do Rio Grande do Norte uma dessa, no Ceará uma prova dessa, no Sul uma prova, uma jurisprudência, ele só vai mesclando, ele não fica repetindo todas, então vai variando, mas é tudo isso aqui. Aí ele vê que se você não faz o estudo da jurisprudência, você só fica lendo Lei Seca, você não faz essa questão que vai te levar à aprovação. Primeira obrigação sua, eu falei, lembra que a gente combinou, quem está assistindo comigo, acompanhando, antes de assistir minha aula, tem que ler a Lei Seca, tá? Para que você possa chegar aqui e tirar as dúvidas comigo. Você tem que otimizar seu estudo, você tem que aproveitar a professora aqui, não é assim, eu vou chegar na aula para aprender, não, eu vou ler, o que eu não entender, eu vou perguntar, aproveita, estamos aqui para isso, tá? Valoriza o seu tempo e seu dinheiro também. Então, olha só, competência de anotação de CTPS, tá? Você quer carteira de trabalho e previdência social, justiça estadual, eles sempre falam aqui, de falsa anotação, tá? Isso caiu na prova, a prova de delegado desse ano, é isso que eu estou falando, gente, para tomar cuidado, tá? Então, eu venho aqui e coloco, anotação falsa, justiça estadual, estelionato, súmula 73, o estelionato depende, você já viu aquelas falsificações engraçadas, bem, bem grosseiras, do lobo guará, o pessoal brincando na internet? Eu não sei se vocês chegaram a ver, eu posso até mandar no grupo depois para vocês. Aqueles, aquelas, moedas, né, que são os papéis feitas de forma grosseira, vai para a justiça estadual. Agora, se o cara é um profissional e faz uma nota de 50, 100 reais perfeita, ou seja, com perfeição e técnica, vai para a justiça federal. Gente, a justiça federal, ela não vai se preocupar se não for uma coisa relevante, tá? Se for uma brincadeira. Mas, mesmo que seja moedas feitas de forma grosseira, isso ainda assim é crime, mas vai ser o juiz estadual. E sempre eles vão fazer isso aí, eles vão trocar justiça federal com a estadual. Por isso que eu trouxe esse resuminho, tá? Documento falso particular de ensino, vai para a justiça estadual, tá? Falsificou e usou o documento falso de o quê? De escola, tá? Estou falando de estabelecimento particular de ensino, uma faculdade, um ensino de colégio. Súmula 107, sobre a contribuição previdenciária, se vier que houve uma falsificação nas guias de recolhimento, né, do NSS, você primeiro vai ter que falar assim, opa, depende, autarquia federal. Teve lesão para o NSS ou aquela falsificação não gerou lesão à autarquia federal. Se houve lesão, justiça federal. Lembra que eu disse? Tá lá, se qualquer tiver bem, serviços de interesses da União, né, eles forem comprometidos, vai para a justiça federal. Se for contra a União, né? Agora, não ocorreu lesão ao NSS, não gerou nenhum problema, nenhum prejuízo, vai para a justiça estadual, tá? Súmula 122, muita atenção, muito cobrada em prova, tá? E você não vai errar, porque eu estou trazendo todo o material esmagadinho aqui para você, só para você fazer seu resumir e a sua revisão. Crimes conectos, eu tenho um crime federal e eu tenho um crime estadual, tá? Então, eu tenho dois crimes, quem que vai prevalecer? A justiça federal, ela prevalece, ela vai puxar a competência da justiça estadual, tá? Para resolver aquela questão. Então, coloca aqui, federal, nós temos a Caixa Econômica Federal e um crime que foi na sociedade de economia mista. Você sabe que a competência da sociedade de economia mista é lá na justiça estadual, só que vamos supor que eles fizeram, existe uma quadrilha que faz esses crimes aí de uso de falso documento, de alguma questão assim. Vai tudo ser resolvido pelo juiz federal, ok? Então, crimes conexos, se ele falar na prova que tem um crime, você vai ter que lembrar, falou em conexão de estadual com federal, prevalece a justiça federal, combinado? Índio, outra súmula importantíssima, número 140, tá? O índio vai depender também, vai depender, o índio naquela condição de indígena na cultura dele, por exemplo, você não gosta de índio, você odeia índio, você é a favor de matar todos os índios que existem, que é o genocídio dos índios, porque você não gosta da cultura deles, você acha eles sujos, enfim, tá? Nesse caso, vai para a justiça o quê? Federal, porque você está na condição, o crime é contra a condição da cultura indígena, agora vamos supor, um índio mata um civil que não é para uma questão indígena, ele rouba o civil porque ele gostou do carro dele, tá? Ele vai ser julgado como uma pessoa normal, tá? Que ele é, mas aí ele vai ser o quê? Ou autor, ou vítima, o próprio índio também, gente, ele pode ser vítima do crime e isso aí vai ser julgado na justiça estadual, por exemplo, um crime de furto, um crime de homicídio que não esteja ligado a essa cultura indígena, vai para a justiça estadual. Agora, se a prova falar que é um índio na condição da cultura indígena, aí é a justiça federal, tá? Outra súmula muito importante, deixa eu ver aqui que eu não consegui ver pelo celular, esses crimes de roubo de carga de caminhão capotado fica a carga da justiça estadual, então, sim, sim, ok? Compete à justiça federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal quando relacionados com o exercício da função. é muito clássico, caiu na última prova de delegado, a delegada que utilizou do seu trabalho, do seu acesso para interceptar a conversa do marido que ela achou que estava sendo traída. Então, o que acontece? Nesse caso, gente, o funcionário público ele não estava no exercício da função, tá? se ele não está no exercício da função, o funcionário público ele vai ser julgado na justiça estadual, tá? Agora, se for relacionada à função, então, o policial federal fazendo uma apreensão de drogas, fazendo uma interceptação, fazendo uma busca e apreensão, e acontece alguma coisa, algum crime contra ele, que seja um desacato, que seja um atentado contra a vida dele, enfim, tudo isso, nesse caso, vai para a justiça federal. O que eu quero que você toma muita atenção, vou repetir, desde que relacionada com a função, tá? Na prova vai estar bem simples, bem simples para você. Olha só, súmula 151, a competência de processo para contrabando ou descaminho, define-se pela prevenção do juízo federal do lugar da apreensão dos bens. Falou em descaminho ou contrabando justiça federal. Qual que é o pulo do gato que sempre cai em questão, caiu nessa prova de delegado da Polícia Federal, ok? Perguntando se era competente o juiz estadual do local aonde ele prendeu, aonde chegou a mercadoria, tá? Então, vamos colocar Foz do Iguaçu, por exemplo, lá tudo chega lá, mas vai ser o juiz de lá que vai ser competente para todos os crimes? Gente, não ia ter juiz capaz de julgar todos os crimes lá em Foz do Iguaçu, você está entendendo? Por causa da fronteira. O que acontece? Aonde apreendeu esses bens, vamos supor que apreendeu em São Paulo, aí o local da apreensão de bens vai ser São Paulo, as questões vão trazer várias cidades para você para tentar te confundir, mas você vai memorizar isso aqui, você não vai errar e não vai esquecer, promete para mim, tá? Mais súmulas, a súmula 165 que diz que compete à Justiça Federal sobre crimes, julgar crimes, de falso testemunho cometido no processo trabalhista. Gente, aqui é falso testemunho lá no processo trabalhista, tá? Eu acho uma sacanagem eles cobrarem questão de processo de crime trabalhista em prova de polícia, mas é um crime, né? Então vai ser feita, vai ser julgado pela Justiça Federal, tá? Súmula 172. Muito, muita atenção agora, tá? porque nós temos alteração e essa súmula aqui ela tem sido cobrada muito em prova. Compete à Justiça Comum processar e julgar militar por crime de abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço, militar, falou abuso de autoridade, vai o quê? Justiça Comum, Justiça Federal ou Estadual, a Justiça Comum, nós só temos duas, ou vai ser Federal ou Estadual, mas é Justiça Comum, tá? Abuso de autoridade não vai mais pra Justiça Militar. Lembre-se, né, que a antiga abuso de autoridade lá de 1965, né, que agora nós já tivemos alteração para o pacote anticrime, tratava justamente do quê? Do pós-1964, do pós-golpe militar, então tinha aquela ideia do abuso de autoridade e ele era julgado lá no militar, agora não, vai ser julgado no juízo comum, não vai lá pro juiz dele que é militar, não, não vai puxar sardinha pra ele não, tá? Súmula 208, compete a Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante o órgão federal, tá? Desvio de verba sujeita à prestação de contas no órgão federal, Justiça Federal. Desviou a verba, a verba tem que ser prestada a conta aonde? É pro Estado ou é pro Governo Federal? Se for pro Governo Federal, vai pra Justiça Federal, se for pro Estado, vai pra Justiça Estadual, tá? Agora, a súmula 208, 209, é uma das mais cobradas, foram cobradas esse ano, 2021, tá? Pode ser que seja cobrada novamente, então, muita atenção. Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal. Trouxe aqui um resuminho, você não pode deixar de memorizar e fazer o seu resumo aí, tá? Coloca no seu post-it. Se a verba, eu peguei o dinheirinho, o prefeito pegou e já transferiu pro município, ou seja, ele já comprou outra coisa, era pra ir pra saúde, ele comprou carro, ambulância, outra coisa, tá? E desviou, isso é desvio de dinheiro público, só que já foi incorporada ao patrimônio municipal. Se já foi incorporada, vai pra Justiça Estadual, tá? Agora, o governo mandou dinheiro, agora ele tá fazendo agora, ele tá mandando dinheiro pros municípios e a verba ainda não foi incorporada, não foi, não foi comprado nada ainda pro município de Curitiba, não, o prefeito ainda não, ele tá lá com dinheiro na conta, tá? Aí vai pra Justiça Federal, por quê? Porque é perante o órgão que ele tem que prestar conta, o artigo 208 ele repete, ó, que vai ser a Justiça Federal processar e julgar o prefeito por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante o órgão federal, tá? E a 209 fala que quando foi incorporada é estadual, quando não é incorporada federal, tá? Deu uma arinha aí de muita teoria, mas era muito importante, tá? Eu sei que vocês gostam da aula em questões, mas eu quero sempre passar pra vocês tanto conteúdo, né, de lei C, que eu sei que vocês conseguem ler, mas essas questões aí bem resumidas de jurisprudência. Vamos para as questões de prova, tá? Um minutinho pra você responder, marcar a sua questão. Se aqui tiver pequeno, você pode pedir que eu aumento, ou então você pode acompanhar do seu material, também aí no computador, tá? Eu vou fazer a leitura e vocês me falam aí qual que é o gabarito da questão número um. Paulo pretende oferecer queixa-crime em face de Lucas, em razão da prática de crime de calúnia majorada, não sendo assim fração de menor potencial ofensivo. Procure, então, seu advogado e narra que Lucas o ofendeu através de uma carta que foi escrita na cidade A, mas só chegou ao conhecimento da vítima e de terceiros do seu conteúdo quando foi lida na cidade B. Por outro lado, Paulo esclarece que atualmente está residindo na cidade C, enquanto Lucas reside na cidade D. Olha que confusão, é isso que o examinador vai fazer com você, tá? Ele vai confundir. Letra A, a comarca A é competente para o julgamento, tendo em vista que o CPP adota a teoria da atividade para definir a competência territorial para julgamento. Letra B, a queixa poderá ser oferecida perante a vara criminal da comarca D, ainda que conhecido o local da infração. Letra C, a queixa poderá ser oferecida perante a vara criminal da comarca C, ainda que conhecido o local da infração. Letra D, a queixa somente poderia ser oferecida perante a vara criminal da comarca C, se desconhecido o local da infração. Letra E, o primeiro critério a ser observado para definir a competência sempre é o da prevenção. Qual gabarito, por favor, senhores, eu vou aguardar um minutinho para vocês responderem. Daniel B, Franciana B, Igor B. É isso aí, meus amores. Por quê? Você não podia marcar a A, vou excluir aqui. A A é a teoria do resultado. Então, eu falo com o examinador, ele quer brincar, ele vai colocar que é a teoria da atividade. CPP é a teoria do resultado. A A você não podia marcar nunca. E a letra E nunca de jeito nenhum, por quê? A regra é o quê? Aonde que consumou a infração. Aonde que foi o tiro, a facada, o que seja, tá? Nesse caso, eu quero saber aonde que consumou a infração aqui no CPP pra eu saber qual que é o juiz que vai julgar esse crime, tá? Então, o artigo 73, ele diz que nos casos de ação exclusiva privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração, tá? Então, a queixa poderá ser oferecida perante a vara criminal da comarca D, ainda que conhecido o local da infração. Simplesmente, trouxe um caso que é um crime de calúnia, né? Então, é um crime de ação privada e diz que Paulo morava, deixa eu tirar aqui minha foto, que Lucas reside na cidade D, enquanto Lucas reside na cidade o quê? D. Nesse caso aqui, gente, é só você saber que mesmo que ele saiba onde que ocorreu a infração, que foi aqui, foi lida na cidade B, ainda assim, ele pode optar por representar o querelado réu na cidade, no domicílio ou residência do réu, tá? Na cidade D. Se você tiver alguma outra dúvida, você me pergunta, como sempre, eu faço o quê? Eu comento uma por uma das questões, tá? Pra gente otimizar nosso tempo, porque eu quero dar mais questões, eu vou passar pra próxima. Isso não quer dizer que eu possa voltar pra questão e você me falar qual que é a dúvida que ficou nessa questão, combinado? Sempre falem comigo se há alguma dúvida. aí ó, questão da Polícia Federal deste ano. Em fiscalização aeroportuária, apreendeu-se grande quantidade de produtos oriundos de países estrangeiros, cuja comercialização é proibida no território nacional. Apurou-se que a entrada no Brasil dos produtos contrabandeados ocorreu em local diverso do de sua apreensão. Nessa situação, a competência para processar e julgar a ação definida territorialmente será do local da entrada dos produtos ilegais no país. A questão está certa ou está errada? bora, pessoal, responder, participar, errar para aprender? a gente aprende errando também, viu? Franciana, me explica qual questão, nós vamos chegar nela na questão errada qual? peraí, na anterior você tem que me situar. me situa aqui, por favor. Sim, a dúvida é sobre a questão um. Qual letra? sim. Deixa eu reler aqui a dúvida para ver se eu entendo a sua dúvida para eu te esclarecer da melhor maneira, você vai entender, mas deixa eu ver. Na questão envolvendo menores, o processo correrá na comarca no qual reside o menor? Mas aonde que está menor aqui nessa questão um. não, não tem menor aqui nessa questão. Ah, tá, é outra questão, né? Então, tá, perdão, achei que era quanto a questão anterior. Olha só, se houver menor, tá, vai ser o quê? Para o juizado especial dos menores, aonde reside o menor? Ou aonde o quê? Se esse menor, né, ele vai ter o seu representante, então vai ser o domicílio do representante do menor, no domicílio sempre do menor. Lembrando que as questões, eles vão perguntar sobre a questão especial, tá? Se for um crime, tá, se for um crime praticado contra o menor ou um crime que o menor praticou sempre vai pra pro juizado especial, tá, Da vara da infância e da adolescência e juventude. Acho que uma das primeiras coisas que eu falei, tá lá no quadrinho, lá no primeiro quadrinho. Por nada, meu amor, surgiram dúvidas, só me perguntar. A questão número dois tá errada, tá, porque a súmula 151 é do local da apreensão dos bens, tá? Então, essa questão eu quis trazer, questão de 2021, delegado de Polícia Federal, eu já tinha falado essa súmula com vocês, tá vendo? E nem todo mundo respondeu, gostaria que vocês respondessem, porque sempre é, eu falei, pulo do gato, olha aqui, deixa eu mostrar pra você, olha essa súmula aqui, eu falei com vocês, que falou em descaminho, contrabando, eles vão fazer o que? Vai ser remetido esse processo lá pra Justiça Federal, vai pra Vara Federal processar, agora, o pulo do gato, ele sempre perguntou da prova, quem que é o juiz competente, é o lugar da apreensão dos bens, tá? Vai ser pela prevenção daquele juiz federal que primeiro apreendeu os bens. Então, essa é a questão número dois, ela está errada, tá? Tá com comentário aqui, trouxe mais alguns informativos, tá? Só que falou, a questão falou o quê? Comercialização proibida, né? Contrabando, enfim, e falou que seria o quê? da entrada, e lembra que eu te falei, se fosse da entrada, Foz do Iguaçu não ia ter juiz pra julgar tudo, então é do lugar que apreende, tá? O local da apreensão. Questão de número três. Durante uma festa, após desentendimento entre Carlos e Miro, este proferiu xingamentos racistas contra aqueles. Carlos xingou Miro, tá? levou Carlos a empurrar o Miro, seu agressor, que caiu na mesa de vidro. Com forte impacto, a mesa se despedaçou completamente e seus capos causaram cortes profundos por todo o corpo de Miro. Os convidados ligaram para a polícia e para o corpo de bombeiro. Carlos foi preso em flagrante e Miro foi encaminhado ao hospital, onde ficou internado por cinco dias com risco de morte. Passou por procedimentos cirúrgicos e posteriormente teve de ficar afastado de sua atividade laboral por 32 dias. O Ministério Público denunciou Carlos por lesão corporal de natureza grave. Só que nós estamos trabalhando competência hoje, né? Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês depois disso. A competência para processar e julgar Carlos será da vara criminal do local onde ocorreu o fato, mesmo que Miro tenha passado por risco de morte em razão das lesões. Certo ou errado? certo, 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 todo mundo marcando certo, deixa eu ver aqui mais. Já é certo, todo mundo respondeu rápido, hein? Vocês já fizeram a questão, foi isso? gente, primeiro erro da questão aqui, tá? Do enunciado, não da questão, tá? Olha aqui, o gabarito é a resposta certa, todos vocês acertaram, mas eu quero só que você me responda aqui. O Ministério Público, essa é uma prova do Ministério Público, tá? Eu só quis trazer ela por causa da resposta do gabarito. O Ministério Público denunciou Carlos por lesão corporal de natureza grave. Eu pergunto, meus amores, foi lesão de natureza grave ou foi de gravíssima e por quê? A Franciana já conhecia, o Daniel não conhecia. Me respondam, esse crime aí, essa lesão corporal, foi de natureza grave ou de natureza gravíssima? Gravíssima, acho, mas por quê? Grave ou gravíssima? E por quê? Show, Franciana? Show, Daniel, por causa do risco de morte. Tá vendo que o próprio examinador de uma prova de Ministério Público errou o enunciado? A sorte que não anulou essa questão porque a questão não perguntou sobre a lesão, que é gravíssima, porque é risco de morte, tá? Perguntou de competência. Então, não alterou nada da questão, mas eu queria saber se você tinha essa maldade e você tem, então você tá afiado. Você sabe o mnemônico grave e gravíssima, né? O peida e o pida e você não esquece desse risco de morte, tá? Que é gravíssimo. Só que, olha só, o que que acontece, gente? Eu tô, olha só, é o quê? Racismo, né? Proferir o racismo. Aí começou a briga, aí eu tô lá, nós estamos num churrascão, começa a xingar, ofender fulano, ele me bate sem querer, querendo, tá? Ele acaba quebrando a mesa, são vários cacos de vidros, né? Cortes profundos por todo o corpo, tá? Então, isso é um crime que é caracterizado pela doutrina, um crime chamado pré-terdoloso, tá? O crime de lesão corporal grave em face de perigo de vida, em perigo de vida, é pré-terdoloso, porque eu tenho a conduta de machucar, eu só quero te dar uns tapão, eu só quero dar uns beliscão, eu só quero te dar umas porradas no meio da cara, eu não quero te matar. E o resultado culposo, que foi o quê? O perigo de vida, aquele, o fulano passou com risco de vida, de morte, ficou internado cinco dias, isso é o quê? Conduta dolosa e resultado culposo. Nesse caso aqui, estamos diante do quê? De uma tentativa de homicídio, tá? Então, o juízo competente é onde a vítima foi agredida fisicamente, sofrendo lesões. Eu trouxe isso aqui pra você não cair numa casca de banana que pode vir na sua prova, falar que um crime nesse caso, pré-terdoloso, vai pra tribunal do júri, tá? É somente os crimes dolosos contra a vida. E eu tô vendo muita pegadinha de prova nesse sentido, de crimes pré-terdolosos, que eu tenho o dólar na conduta antecedente e a culpa, o sem querer querendo, na conduta consequente, correto? Muito cuidado com isso, não vai pro tribunal do júri. Outra coisa, latrocínio, latrocínio vai pro tribunal do júri, que é o roubo com resultado morte, ou vai pro juiz singular? Me respondam aí no chat. baixo. Pause. Olha só, latrocínio, quem vai julgar o crime do latrocínio? O processo vai para um juiz comum, estadual, federal, não importa, justiça comum, ou vai para o tribunal do júri. O latrocínio é o roubo com resultado morte. O Jair, o Daniel, júri, 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 todo mundo júri. Igor também. Gente, todo mundo errou, tá? Vai para o juiz singular. Apesar de ser contra a vida, não vai para o tribunal do júri. É, casca de banana. É bom que você não vai errar no dia da sua prova agora. Pega o post-it agora, anota a informação que a professora está te dando, tá? Todo mundo erra isso. Tem uma jurisprudência com latrocínio, é julgado por juiz singular. Então, você vai escrever. Latrocínio, vou anotar. Eu não consigo anotar aqui. Eu vou ditar. Latrocínio. Latrocínio. Que é roubo, né? Seguido. Roubo seguido. Roubo seguido de morte, ou com resultado morte. É competente para julgar o processo. Eu não me lembro de cabeça o número da suma, mas o conteúdo é que importa, né? Tá aí, ó. Você pode copiar e colar aí, mandar para o seu WhatsApp e você depois anotar. Atenção. Latrocínio não vai para o júri. Não erra isso na prova, pelo amor de Deus, tá? Isso aqui é aquela... Eu sei que é difícil, te confunde, mas isso aqui é pegadinha juninho, tá? Isso aqui não pode errar na prova. Aqui, o latrocínio é crime contra patrimônio. Não importa o resultado morte, tá? Pré-terdoloso, lembrou? Não vai para o júri. O pré-terdolo não vai para o júri. Se tem alguma dúvida, você pode me perguntar. Boa! Por isso que eu trouxe essa questão. Eu trouxe essa questão para ver se vocês lembravam dessa questão do pré-terdolo, do latrocínio e essa questão da lesão corporal aqui. Então, só nessa questão aqui, nós vimos três informações que valem ouro. Ó, maravilhosas, tá? Alguma dúvida? Eu posso prosseguir, tá tranquilo? Beleza, Franciana. Eu vou prosseguir aqui. Tem muita questão para a gente trabalhar, tá? Segundo o Código de Processo Penal, a competência será de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração ou, no caso de tentativa, pelo lugar que for praticado o primeiro ato de execução. Gente, qual que é o erro da alternativa A? Pega o seu artigo 70. Pega o seu artigo 70. É o último ato. Então, eu trouxe aqui, ó, o último ato. Olha só. Tentativa é o último ato de execução. Então, olha só. Eu te falei, né? O exemplo que eu trouxe, primeira questão. Primeiro caso hipotético. Falei, ó, fulano, tentou matar em Londrina, tentou te matar em Curitiba, tentou matar em Colombo, tentou matar em Cascavel. Tentou. Tentativa. Nesse caso, qual que foi o último lugar que ele tentou matar? A tentativa é isso, né? O último, a última tentativa, a prova vai trazer qual é a cidade. Se é A, B, C ou D, ou se é o nome da cidade, você vai ver. O último ato de execução. E o examinador sempre coloca assim, ó, primeiro ato de execução. Você lê tão rápido, você fala, nossa, tá igualzinho o artigo 70 do código de processo, né? Aí você já marca a letra A e segue. Lê até o final, com cuidado, com clareza. Caiu várias questões como essa, eu não trouxe repetida, na prova de investigador e papiloscopista, tá? Então, inclusive, eu trago pra vocês um simulado de vocês, desse jeito, já pensando o que vocês vão errar, tá? Letra B. Em caso de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência será afirmada pelo domicílio da vítima do último delito praticado. Qual que é o erro da letra B? Prevenção. Então, eu trouxe aqui, ó, uma tabelinha simplificando muito, eu vou só voltar ela aqui, pra que você veja. Tudo que falou, aqui, ó, tudo que tá aqui, ó, crime continuado ou permanente, né? Praticado em duas ou mais jurisdições, é prevenção, tá? Tá aqui, ó, prevenção. Tá aqui as hipóteses, já tá mastigado, você pode ler, só que não tá tão bem organizado aqui pra você estudar e relembrar. Então, eu peguei do código, fiz uma tabela e montei pra você só lembrar. Falou, locais diversos, limites incertos, crimes continuados ou permanentes, domicílios que eu não sei aonde ou se são vários domicílios, prevenção, tá? É só isso que você tem que lembrar aí com essa tabelinha aí que ficou bem esperta pra nós. Tava aqui, né? Isso, é o último ato. Ah, veio tudo. Letra C, a conexão... Ah, tem que ler aqui. Perdão, gente, voltar pra questão. Ocorre a conexão instrumental ou probatória quando a infração é praticada para facilitar ou ocultar outra ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas, tá? Então, nós temos a conexão intersubjetiva, ela tem simultaneidade, concurso, reciprocidade, objetiva ou teleológica. E aí, ele falou daqui da instrumental ou probatória, tá? Quando é pra facilitar, o erro da questão é pra falar que é é praticada pra facilitar ou ocultar, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Essa é chamada de conexão objetiva ou teleológica. Se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem. Então, presta atenção. Objetiva ou teleológica, eu estou roubando uma casa. A casa, eu achei que a casa estava desabitada na hora que eu fui furtar. Fazer o furto qualificado no repouso noturno, né? Lá com aumento de um terço, com a majorante de um terço. Aí, infelizmente, é um encontro com a empregada dentro de casa e um segurança que ficava lá na guarita e eu não tinha visto. Pra eu ocultar o crime de furto, que eu não posso ser presa por um crime de furto, aí eu vou e mato a empregada e o segurança. Essa é conexão objetiva ou teleológica. Eu vou fazer a conexão, vai ser julgada por um juiz só. E esse crime, a doutrina fala que ela é teleológica, ela é objetiva, porque eu pratico vários crimes pra facilitar, pra ocultar os outros crimes. Tá? Então, você consegue entender? É muito comum isso, tá? Esse tipo de crime. A pessoa quer quer sair impune, né? Quer a vantagem, sair com os bens e acaba cometendo o crime contra as pessoas que estavam lá na casa sem ele saber, sem o criminoso. Agora, a probatória, a probatória é quando uma prova de uma infração influir na prova de outra infração. Eu virei e falo assim, você sabe sobre o meu crime e eu vou te apagar, eu te mato pra você não contar sobre isso. Essa conexão eu chamo de probatória, porque ela vai interferir na minha prova. Se eu mato a única testemunha do crime, eu tenho a conexão probatória, tá? Agora, a conexão. Se ocorrendo duas ou mais infrações houverem sido praticadas ao mesmo tempo ou por várias pessoas reunidas, eu tenho simultaneidade. Você vai lembrar a simultaneidade, você vai lembrar da rixa, tá? Uma rixa, uma briga generalizada no estádio de futebol, todo mundo se batendo. tá? Aquela loucura é simultânea, você não sabe o que está acontecendo várias lesões corporais. Alguém vai julgar aquilo? Claro. Vai pro juiz, tá? Essa é uma conexão intersubjetiva por simultaneidade. Tá todo mundo se batendo. Tá todo mundo causando lesão corporal uns contra os outros. Entenderam? Super simples. Vai anotando meus exemplos. Ou por várias pessoas em concurso. Aqui eu falo concursal, tá? Eu posso ser um concurso de crimes, eu posso estar falando, por exemplo, de várias pessoas concorrendo para o crime, tá? O próprio concurso de crimes do Código Penal. Então, eu tenho uma organização criminosa, eu tenho várias pessoas concorrendo para a prática daquele crime, tá? É o concurso em si mesmo, é a conexão em si. várias pessoas concorrendo para vários crimes. E eu tenho aqui, embora diverso, tempo, lugar, ou várias pessoas umas contra as outras. Eu tenho a reciprocidade, tá? Então, a reciprocidade é a conexão, eu tenho vários crimes, mesmo que o lugar seja diferente, mesmo que várias pessoas, umas contra as outras, eu tenho o quê? A reciprocidade. É o mesmo caso que eu tenho, por exemplo, da briga. É o caso que eu vou ter da rixa, tá? Então, eu vou ter essa reciprocidade aí, mas eu posso também ter em tempo e lugar diferente e ter várias pessoas cometendo crime. Por exemplo, a questão do crime de violência, contra a violência sexual ou pornográfica das crianças. Eu vou ter aí uma reciprocidade, tá? E pode ser que a pessoa esteja me fornecendo, mandando material pornográfico de outro país, de outra cidade, em diversos lugares diferentes, tá? E tempos diferentes. E eu vou ter a reciprocidade desses crimes. Eu tô mandando um material pra ela, ela me manda outro. Eu tenho a reciprocidade, tá? Todas essas conexões. É comum trocar o quê? Um ou outro conceito. Não vem muito detalhado, tá? A letra D, que é nosso gabarito. Novamente, eu venho trazer o artigo 73 pra vocês, tá? Que nos casos de exclusiva ação privada, o querelante, ele pode optar, ele pode preferir o foro de domicílio do réu, ainda que ele conheça o lugar da infração. A regra é o lugar da infração. Mas quando for ação privada, né, lembre-se dos crimes contra a honra, nesse caso, mesmo que ele saiba aonde que é o lugar, aonde que mora o réu, aonde que mora o querelado, aquele que ofendeu, aquele que calumniou, ele pode ainda escolher a residência do réu pro processo andar mais rápido. A conexão e a continência importarão em unidade de processo, inclusive no concurso entre jurisdição comum e da infância e juventude. Não. Falou justiça especial e justiça comum, a justiça especial vai prevalecer, tá? Então, não tem união de processo. O que vai acontecer? Eu vou separar os processos. O crime do maior de idade vai pra justiça comum, ele vai ser julgado e processado na justiça comum, tá? Se for um crime de contrabando, vai pra justiça federal. Se for um crime comum, vai pra justiça estadual comum também. Agora, se for o menor, ele não comete crime. Você tá cansado de saber que ele comete ato infracional. Então, ele vai o quê? Ele vai pro juizado da infância e da juventude, tá? Essa aqui, ó. Paulo, empresário, foi sequestrado por cinco indivíduos brasileiros na cidade de Itapema, Santa Catarina. De lá de Itapema, Santa Catarina, Paulo foi levado para Florianópolos e embarcou com destino à cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, em um avião clandestino. Quando chegaram em Caxias do Sul, a vítima foi levada ao cativeiro e os sequestradores iniciaram o contato com a família para o resgate, mas acabaram presos em 48 horas depois pela polícia do estado de Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, onde receberia o pagamento do resgate. A vítima que acompanhava os sequestradores foi liberada em Porto Alegre. Neste caso, caracterizado o crime permanente, a competência para processar e julgar os cinco sequestradores, ou seja, vai ser na comarca de Itapema, onde Paulo foi arrebatado, onde sequestraram Paulo, comarca de Caxias do Sul, onde Paulo ficou no cativeiro e ligaram para a família para pedir o resgate, firmar-se-á pela prevenção e pode ser das comarcas de Itapema, Florianópolis, Caxias do Sul ou Porto Alegre, é da comarca de Florianópolis, onde a vítima embarcou em um avião clandestino, letra E, é da comarca de Porto Alegre, local de pagamento do resgate e libertação da vítima e onde os sequestradores foram presos. Qual o gabarito, meus amores? Qual o gabarito, pessoal marcou letra E e letra C? Tudo bem, pode repetir, está ótimo. Teve confusão aí, né? Alguns marcaram letra E, outros marcaram o quê? Letra C, né? Gente, olha só, vamos voltar para a tabelinha ali que eu já voltei, vou voltar de novo. O crime de sequestro é um crime continuado ou permanente. O comando da questão ainda te deu assim, nesta situação, por ser um crime permanente, quem é que vai julgar isso aqui? Prevenção. Prevenção. Nós acabamos de ver, eu ainda retomei, é a segunda questão que eu retorno para a tabelinha. Faz essa tabelinha, tá? Para você não errar. Então, vai firmar-se a pela prevenção. Pode ser em Itapema, Florianópolis, Caxia do Sul, Porto Alegre. O juiz de qualquer dessas cidades, o primeiro que tomar conhecimento que teve esse processo do sequestro com o cárcere privado, pronto, é ele que vai julgar. Todas essas cidades. Porque eles passaram por todas essas cidades. E quando é crime permanente, o CPP, o Código de Processo Penal, ele fala que é, a competência vai ser pela prevenção. Então, se tem vários lugares, vai ser pela prevenção do juiz que primeiro tomar conhecimento do lugar. Conseguiram entender? Ou ainda permanece dúvida para eu explicar novamente? É entendido? Show! Maravilhoso! Trouxe resuminho, tá? Por quê? Você vai escrever tudo? Não! Faz os resuminhos, tá? Pode fazer atrás da sua lei mesmo. Olha, isso aqui era para estar lá em cima, naquela questão de lesão corporal, tá? Lesão corporal não é processado pelo tribunal do júri. Os júris são crimes dolosos contra a vida, tá? Nem lesão corporal, nem latrocínio. Quais são os crimes dolosos contra a vida? O artigo 121 ao 126. Então, é o homicídio, é o induzimento, auxílio ao suicídio, o infanticídio e o aborto. Acabou! Não tem mais nenhum outro, tá? E você tem que ver na sua prova, a palavrinha escrito, crime doloso, ou praticar com dolo. Tem que ter o dolo para poder ir para o tribunal e tem que ser contra a vida, tá? Cheque sem fundo. Eu trouxe cheque sem fundo porque cai muito. Cheques com assinatura falsificada, tá? Competência é o local da obtenção da vantagem ilícita. Aonde que eu vou obter, aonde que eu vou sacar, aonde que eu tô dando esse cheque? Aí se falar lá na prova, a pessoa, ela sacou o cheque em tal lugar, é aquele lugar que a cidade que o examinador colocar na prova, é ali que vai ser processado o crime de falsificação do cheque. Aonde que sacou? É aonde obteve o quê? O dinheiro, né? Ou então tentou. Mas cai muito, cai muito cheque. E cheque sem fundo. Aqui, competência é o local do domicílio da vítima. Mais aqui, ó. É praticado aqui, ó. O parágrafo quarto foi introduzido, né? Ele estava suspensa e foi introduzido. Dê uma olhadinha, tá? Aí se o seu código tá atualizado, coloque esse parágrafo quarto, por favor, tá? Que é o cheque sem fundos. Nesse caso, pode ser definida pelo local do domicílio da vítima. Isso aconteceu, tá? Agora, essa mudança é recente. Possivelmente, é uma questão da sua prova. Por isso que eu trouxe aqui a informação, tá? E também a súmula que diz o foro para processar nos crimes de estelionato sob emissão dolosa de cheque sem fundo é do local onde se deu a recusa do pagamento pelo sacar. Assinatura falsa, eu assinei o cheque falso, tá? Para eu sacar e pegar a grana. Aonde que eu fui saquear esse dinheiro? É esse o juiz competente da cidade aonde eu fui sacar. Então, eu falsifiquei o cheque aqui e eu vou e fui sacar lá em Londrina. E aí, a prova vai perguntar para você quem que é competente? O juiz de Londrina aonde que eu obtive o dinheiro, aonde eu saquei o dinheiro. Agora, cheque sem fundo. Cheque sem fundo. Eu vou, eu sei que eu não tenho dinheiro e toda cheque é doidada aí, tá? Sem previsão de fundo, tá bom? Aonde que vai dar a recusa, isso é cheque sem fundo, é diferente de cheque falsificado, tá? Que é na vantagem lisa. Agora, eu estou falando do cheque sem fundo, eu vou ver aonde que vai ser recusado, aonde que bateu o recuso, ou seja, aonde que o cheque volta, você já ouviu essa expressão, o cheque voltou, ou seja, o cheque foi recusado. Ali que vai ser o juiz competente. Então, eu mandei esse cheque para o Jair, tá? Em Curitiba, e chegou lá, o cheque foi recusado. Quem que é o competente, o juiz competente? O juiz da comarca, aonde ele mora, aí em Curitiba, tá? Então, preste atenção, faz, só escreve um resuminho com as palavrinhas no seu caderno, faça essa revisãozinha, tá? Isso cai demais em prova. Eu já trouxe, resumido, comentado, esquematizado, tá? Agora aqui, ó, eu quero que você me responda essa aqui, eu já falei para vocês, da Súmula 208 e 209, tá? Se já foi incorporado ou não o patrimônio, Justiça Estadual, Justiça Federal. Então, olha só, sempre cai essa questão aqui, tá? Todas as questões atualizadas, não tem nenhuma aqui que é questão antiga. O prefeito, do município, desviou verba federal transferida e incorporada ao patrimônio municipal. Aí foi instaurado o inquérito, papapá, papapá, nessa situação, a autoridade instaurou na Justiça Estadual. Nessa situação, agiu corretamente a autoridade policial ao encaminhar para a Justiça Estadual a quem compete o processamento e o julgamento de casos como relatado, certo ou errado. Bora lá, pessoal. E aí? Certo, certo? Deixa eu ver. Certo, todo mundo certo? Então, olha só, se já incorporou, tá? O que? Justiça Estadual. Não incorporou a Justiça Federal. Isso cai, cai, despenca em prova. Gente, eu tô selecionando aqui as que eu não posso deixar, porque falta 20 minutos. tem muitas questões. Eu separei mais 20 para o simulado, tá? Eu vou separar as que eu não posso deixar de falar para vocês. Olha só, Polícia Federal, tá? Delegado de Polícia Federal. A questão da SESC. Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime de redução à condição análoga à de escravo. Certo ou errado? A professora falou que tá errado. O Igor vai deixar aí branco Pô, chuta, sabe por quê? Se você errar, você vai lembrar e não vai esquecer Eu sou assim Quando eu erro, eu não esqueço Porque eu anoto na hora Eu falo É assim que eu vou aprendendo Só aprende a errar Acha que tá certo, muito bem Parabéns por participar É errando que aprende É essa questão aqui, ó Nome Compete a Justiça Federal Processar e julgar o crime de redução A condição análoga escravo É certo ou errado? Acho que é errado Boa, boa Isso mesmo, acha Acha, porque aí seu Sérgio vai falar Pô, quando for questão de escravo Eu vou lembrar se eu errei, se eu acertei Tá? Então, olha só Primeira coisa A Justiça do Trabalho não julga crime A ação penal é só na Justiça criminal Só que o crime de redução A condição análoga escravo É da Justiça Federal Isso é de um informativo do STF 809 do STF, tá? Então está correta A questão E isso caiu Por que a gente tem que olhar Os informativos Tem que olhar a jurisprudência E por que eu estou trazendo para vocês? Porque muitas das vezes É uma questão Que vai te colocar lá na frente Porque 80% é a lei seca E você está praticando as questões Você está pegando maldade Você está vendo comigo aí As pegadinhas Agora é só questões Só que se você não Se preocupar com a jurisprudência Que é o que eu trago para vocês Que é o que eu pego pesado com vocês A jurisprudência, a doutrina Você pode perder uma questão dessa Que é o que vai fazer o diferencial Que são as questões difíceis E que vai te dar a sua Tão sonhada aprovação E suada Então você vai fazer o seguinte Pega o resuminho Dessas jurisprudências Vai relendo e fazendo questões Você vai ver como elas se repetem E aí você pode entrar No Dizer o Direito É um site gratuito O qual eu estudo Eu não estou ganhando nada Não é propaganda É gratuito Você entra lá E lá tem jurisprudência Tem informativo Você pode ler Precisa? Não Eu trouxe para você Todas que caem aqui Tá? Tá tudo aqui Tá resumidinho Eu trouxe Que é muito importante Por exemplo Eu não falei do crime De lavagem de capitais É da justiça federal Somente se o crime antecedente For também Da justiça federal Então eu trouxe Um esquema de revisão Para que Se eu não conseguir Falar ao vivo Você tenha a capacidade De estudar perfeitamente Tá? Chama Dizer o Direito Dizer o Direito É site de jurisprudência Tá? Eu peguei o que? Eu leio muito A jurisprudência Então eu peguei tudo já Só com as As informações resumidas Mas para você Que precisa ler Entender o caso Entendeu? É melhor você pegar tudo Aqui ó Se falar de avião pousado É justiça federal Tá? Importação de armamento De forças armadas Justiça federal Gente aqui Transnacionalidade É justiça federal Tá? Falou da Transnacionalidade Quer ver? Eu quero uma questão aqui Ó Em regra Em regra 2021 também Delegado de polícia federal Cabe à justiça federal Processar e julgar os crimes Contra meio ambiente Me fala aí Certo ou errado? Então em regra Gente Os crimes contra meio ambiente É da justiça estadual A justiça estadual Ela é residual A justiça federal Ela é Principal Ela pega tudo O que sobrar Vai para a justiça estadual Tá? Não O gabarito é errado Tá? Por quê? É justiça federal Estadual em regra A justiça federal Ela pode sim julgar Crime comum Crime Do meio ambiente Tá? Se for Alguma coisa relacionada Com a Artigo 108 e 109 Da constituição Tá? Mas A regra A regra É competência Da justiça estadual A justiça federal Ela é taxativa Ela está no 108 e 109 Da constituição Tá? Tá? Mais um outro resuminho Aqui, ó Outro resuminho Tá? Outro resuminho Aqui Eu não vou parar Para ler Vocês podem ler Eu vou para as questões Tá? Aqui Outro resumo Resumir Justiça estadual Regra Navio ancorado Lembra? Justiça estadual Nós acabamos de ver Balão de ar quente Olha aí o padre do balão Foi justiça estadual Que julgou Lembrando que eu trouxe Já o avião pousado É justiça federal Tá vendo, gente? Eu fiz assim Simplificado Para que você leia E passa isso Para o seu caderno Se você passar Uma vez E ler mais uma vez Acabou Tá? É lógico Que você não vai escrever tudo Você vai colocar Só assim Palavras chaves Para fazer seu resumo Você não quer escrever Passa para o Word E faz o seu material E vai fazendo questões Vai pegando lá no QC E vai colando E copiando Com os comentários Para você E treinando Tá? Ó Questão também Delegado de Polícia Federal 2021 Contete a Justiça Federal Processar e julgar o crime De disponibilizar Ou adquirir material pornográfico Que envolva criança Ou adolescente Praticado por meio De troca de informações privadas Como por exemplo Conversas via aplicativos De mensagens Ou chat Nas redes sociais Certo ou errado? Certo? Pranciano errado Daniel errado Por que que tá errado? Tá, mas aqui não é pra investigar Aqui é pra julgar A competência da Justiça Federal Pra julgar Aqui eu tô falando Que o juiz vai julgar Sim, é estadual Regra é sexta Não Não me responderam Ó Resumaço Que vai cair na sua prova Tá? De tudo isso Que nós falamos O que que eu acho Que vai cair na sua prova É isso que eu vou falar agora Então É um bisu Agora atenção Total Que essa é a sua questão de prova Que eu tô chutando Que vai cair Tá? Se cair Questão de competência Porque pode ser que não caia Tá? Olha só Tem crimes De pornografia infantil Na internet Tá? E nós temos um informativo Que fala Que se for transnacional É a Justiça Federal Tá? Falou em rede mundial De computadores É transnacional Tá? Só que Só que Existe Uma nova repercussão De 2020 Que eu estou trazendo Pra vocês Tá? Que se for Por meio do WhatsApp Ou do chat Do Facebook Por exemplo Eu mando uma mensagem Pra você Só pra você Outras pessoas vão ver? Não Se eu te mandar No chat do Facebook Só você vai ver Agora Quando eu mando Pra sites Né? Pra rede mundial Pra internet Pra outro país É transnacional Vai pro federal Não é só Porque É da internet Que é Da Justiça Federal Não é o juiz federal Que vai julgar Esse crime Tá? Envolvendo A pornografia infantil Eu quero que você Preste atenção Chat E É WhatsApp Chat Facebook Esse chat Aqui agora Que a gente Tá fazendo No Zoom Se você Me manda Agora Tá? Um conteúdo Pornográfico Isso aqui É privado Por quê? O professor Márcio Ele manda Só pra quem Ele vai Vai participar Da aula Ele manda o link No grupo Certo? Então Isso aqui Vai Se você Me manda Agora Esse material Pornográfico O juiz Que vai julgar Esse crime Que você Tá fazendo Que é Exponibilizar Esse material Vai ser o juiz Estadual E não Federal Conseguiu Entender E pegar Essa é Ótima Pra derrubar E vocês Estão Preparados Tá vendo Que eu 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 Essa questão Aí Tá Eu 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 Tô Torcendo Aí Que vai Cair Isso Aí Você Vai Lembrar Tá E vai Me Dizer Se Há Alguma Dúvida Lembrando Você Vai Mandar Mensagem No meu WhatsApp Tá Eu Vou Te Responder Assim Que eu Puder Eu Vou Te Ajudar Tá Aí Meu WhatsApp Disponível Meu Acesso Pra Vocês Ah Professor Eu Tava Lendo O Material Surgiu Uma Dúvida Tá O Material Tá Todo Explicado Tá Todo Bem Esmiuçado Tá O Conteúdo Pra Você Tem Tudo Que Você Precisa Pra Passar Se Houver Alguma Dúvida Você Me Fala Se Você Quiser O Simulado Eu Te Mando Também Tá Então Algumas Questões Aqui Eu Não Fiz Eu Separei Mais Umas 20 Questões Estes Resumos Tá Peguem Estes Resumos Chave Que Vale Ouro Pra Você Fazer Sua Revisão Pra Você Não Esquecer Né Ah Estadual É Federal Isso Ou Então Eu Sou Artilharia Pesada Eu Não Vou Vim Aqui Fazer A Leitura Da Lei Com Vocês Eu Não Vou Perder O Nosso Tempo Eu Quero A Sua A Provação Tá E Só Depende De Você O Material Tá Show Pra Você Fazer Uma Revisão Depois Faça Simulado Faça As Questões Passa Pra Próxima Tá Foi Um Prazer Incomensurável Agradeço Imensamente Também A Companhia De Vocês Por Vocês Estarem Escrevendo Estarem Juntos Juntos Comigo E Eu Espero Estar Cada Vez Mais Então Assim O Meu Comprometimento Agora É Entregar Assim Tudo Que Vocês Precisarem Até Sua Prova Por Isso Que Eu Falei Com Marcio Pra gente Criar Um Grupo Pra Eu Poder Passar Todo dia Uma Dica O Mini Simulado Perguntar Como É Que Vocês Estão Aí Nas Suas Metas Diárias Sabe Dar Um Apoio Uma Força Responder Dúvidas Mas Agora É Fazer Muita Questão Muita Leitura De Lei Seca E Bora Pra Prova Tá Sangue No Olho Respira Fundo Dorme Beba Muita Água Nada De Balada Até A Prova Tá Professora Tá Puxando Orelha Hoje Pra Você Ter Muita Tranquilidade Que Você Saiba Que Você Saiba Que A Sua Preparação Só Depende De Você Então Foque Nessa reta Final Tá Não Existe Mais Nada No Mundo Além Da Sua Aprovação Pensa Nisso Vai Com Tudo Vai Com Fé E Eu Estou Disponibilizando Assim Tempo Integral Que Vocês Precisarem De mim Eu Tenho Muito Conteúdo Material Mas Eu Vou Tentar Não Ficar Passando Uma Quantidade Que Eu Tenho Muito Grande Mas Só Aquilo Que Eu Acho Importante De Revisão Tá Então Uma Boa Noite Tá Eu Espero Que Vocês Estejam Aqui Semana Que Vem Quarta Feira Não Percam Esse Simulado De Sábado Tá Que Eu Preparei Só Questões Atualizadas Para Vocês Já Questões Cobradas Eu Quero Que Você Semana Que Vem Não Perca A Aula De Direito Penal Que Nós Vamos Trabalhar Questões Só Questões E Eu Também Gostaria Da Sua Participação Para Você Me Falar De Algum Tema Que Você Tenha Mais Dificuldade Do Direito Penal Para Eu Separar Uma Duas Questões Para Poder Te Ajudar Naquele Tema Específico Então Boa Noite Tá Boa Noite A Todos Obrigada Eu Que Agradeço Então Boa Noite Isso Professor Voltou Opa Só Aguardando A minha Deixa Boa Noite Boa Noite Professora Bem Só Queria Um Despedido Pessoal Também Dizendo Que Em seguida A Programação Dos Eventos Finais Que Tem Do Revisando Incluindo A Mega Revisão São Duas Semanas E A Proposta Que A Gente Montou Realmente É Que Quem Se Inscrever Na Mega Revisão Faça Parte Desse Grupo Para A Gente Poder Trocar Trocar Material Discutir Debater Já Passei Para os Professores Gostaram Muito Da Ideia Então Acho Que É Mais Uma Forma De Poder Colaborar Ajudar Para Vocês Perfeito Seguidinho Você Deve Estar Recebendo Um A 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 Link Para Quem Quiser Assistir Outras E Outras Vezes Revisar A Matéria Perfeito Um abraço A todos Obrigado Pela Participação Professora Um abraço Aos Colegas Franciana Quem mais Está aqui Daniel Daniel Igor E Jair E aos demais Que vão assistir A aula gravada Também Depois Ok Abração Boa noite E até A próxima Boa noite